Bom, gente, e que é aquele nosso último painel, mais que a fim da atividade, depois tem aquele filme já lá na Fundação Mil Carcabelo Sem Cora, quem que puder vai, era o Fiche, e para me atacar para resumo, é um filme que, por acaso, não é um coche, mas para quem não sabe, vai ouvir trailer na net, e tocar para resumo também, um pouco, aquele que não se dá para esperar as doutes. E hoje me convida, me convida Dino para Ficha, na verdade é que era ele que está Ficha a Maripó, para fazer um ajuste, e que Dino, pronto, tudo inúdios com ele, Bernardino Gonçalves, desse nome, e ele é formado na economia, e tem que trabalhar, tem que ter aquele civismo, uma questão de educação financeira, que é uma coisa que a gente trabalha agora, sobretudo pensando nesse bairro, e aquela, na verdade, que essa também pode, para já, também de experiência, que se experiência na bairro, a nossa frente, e ele é concedido, e para que ela, e uma coisa que a gente julga, também, aquela questão, mais, de aquele tipo de, de associativismo que a gente faz, que a gente faz, que a gente faz sempre, tanto na associação a casa, como na comunidade de Santigídio, também tem aquela parte, também, religiosa, e uma coisa que a gente relaciona, também, com aquela parte, mais técnico de economia, que a gente trabalha, também, na área, e uma coisa que a gente pensa, uma coisa que deve ser, de facto, um empoderamento financeiro, nesse caso de bairro, nesse processo de resistência, de recolonização. Obrigado. Antes de mais, para agradecer, para convidar-lhe por isso ali. Nathema, eventualmente, pode ter criado alguns constrangimentos na programação, se não, ainda, ainda alegra com isso, e, nathema, quando a gente pensa, uma coisa que a gente organiza, bem, tem uma partilha ali, uma dente adiobical, que seria, digamos, a palavra mais cara, ou a palavra que, que não está, digamos, que, ao frio, está sintonizando tudo. Então, no rol de palavras, um pensa na palavra liberdade. Um pensa na palavra liberdade, para o modo de, tem um, um sabedoria, que te chama, assim, nada que te, que te pui, limite mais, rígido, do que, a falta de dinheiro. Ou seja, a falta de dinheiro, te, 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 concorre, para a única, que as coisas, que, que, que pode, de fato, parte da pessoa, se liberdade. e, não se pensa, não há, porque tem outros campos de leitura, mas, não se pensa assim, a negócio ali, por exemplo, sem que vai, de lipa, se afende, sem, sem ter dinheiro, ele está na liberdade, não, de ir de lipa, se afende, sem que vai, de lipa, boa vista, por exemplo, sem que tenha dinheiro, já não está conseguindo, vai lá, não está conseguindo nada, para não vai, te chega, então, dinheiro está limita a pessoa, verdadeiramente. E, aquela parte de educação financeira, ali que, nós vamos tentar partilhar com nós, conforme a rede fala, nos últimos dias, nós vamos evitar desabafar com ela, é um partilhar com a gente, mas, mas até deve, bairro ainda. Ou seja, já temos cerca de uns 5 anos, que, para a força do nosso trabalho profissional, não tenho tido só contato com a questão de educação financeira, mas, aquela vertente de educação financeira, ali, não consegui, digamos, traduzir, num processo, num trabalho, para ter resultado, de fato, nas pessoas. E, últimos tempos, a rede ofereceu uma oportunidade, de verdadeiramente, poder, puxar, digamos, as valências ali, a serviço de bairro, instancioso, para começar. para o nome de uma simples coisa, um chefe de família, por exemplo, que metze 10 mil gostos ali, para poder, usar uma capacidade que tem, para poder, liberar a independência, de outras pessoas, se que tem aquele 10 mil, e está continuando a independência, mas, se tem aquele dinheiro, e pode, com aquele dinheiro, utilizar esse talento que tem, e conseguir gerar dinheiro para ele. E, ao que gera rendimento, para bom, você gera independência. por exemplo, um gásicalinho, que já costuma, tem, vive na, chega a situação, de prestar alguém dinheiro. Ninguém nunca costuma, prestar alguém dinheiro ali? Não, para prestar, para pedir. Para pedir, emprestar o dinheiro, para alguém. O crédito. Qualquer crédito, digamos, na parte formal, não, 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 Ao contrário, se eu tenho dinheiro, vou poder optar para contá-lo ou não, bom problema. Se eu vou crer, não? Na Benlim, eu tento pegar alguns dados do último estudo que fizeram, que é o Banco de Cabo Verde, que faz um estudo sobre a literacia financeira na Cabo Verde, e então falam que 53% de pessoas catapopam. 82% de pessoas catapopam, 82% de pessoas catapopam ou cataconsigam a poupa. Talvez, talvez, a poupança, as pessoas ligam a poupança, capacidade de poupa com capacidade de dinheiro, com quantidade de dinheiro que botem. Então, é uma ligação que não está fazendo assim simples, mas que é verdade. É que é verdade no sentido de poupança que está dependendo do que você ganha para o povo. Poupança é um comportamento, é uma atitude que tem que desenvolver na cabeça para o povo. Tem alguém que está ganhando 15 mil, está chegando. Tem alguém que está ganhando 200 mil, está chegando. Então, é que o contrário que você ganha, que está dependendo da poupa ou não. E o exemplo mais claro que tem é que ele ainda estava em um trabalho com dois alianças, eles tinham rendimento igual, mas tem um que está conseguindo, ao longo do mês, estava com o iogurte de trabalho, para lancha, tem um outro que está conseguindo com o iogurte nos primeiros 15 dias depois que recebe. No segundo 15 dias que está conseguindo com o iogurte. Então, os amigos falam, Abô, você deve fazer um iogurte grande. Você deve fazer um iogurte grande, é mais caro, Força, trovo, eu compro até 15 dias. Para mim, eu não vou fazer um iogurte mais pequeno. Eu vou ter que comer um iogurte inteiro. É que tem uma diferença no corpo naquele momento. Um iogurte metade chegou e está a satisfazer o corpo. Então, eu vou fazer um iogurte de almoço, você pode fazer um miranda. Então, eu vou meter o iogurte da iogurte para iniciar com o iogurte naquele momento. Mas, abô, você era tchau. Então, é que te permitiu de chegar até o final do mês. Então, na Cabo Verde, na verdade, nos últimos anos, ali também, saí um inquérito que ele fez, que ele fez, mas pessoas na Cabo Verde, acho que 75% sem gastar dinheiro, está falando, mas se você conseguir poupar, como hoje uma poupança, mas uma missão impossível. Tenho em conta que o dinheiro que você ganha. Não estou dizendo que ele demonstra uma grande limitação de lidar com o dinheiro. Então, entrando no tema que você fala hoje, que é a educação financeira, que é olhado como um conjunto de habilidades, competências, que você tem uma boa relação com o dinheiro. E tem um monte de fator que talvez você te explica, para que na Cabo Verde, não antes de parte do mundo, mas você fala ali na nossa, nunca tem uma boa relação com o dinheiro. Tem alguns fatores, assim, cultural, de crenças, que não tem, que o que está ajudando não tem uma boa relação com o dinheiro. Não se lembra, por exemplo, na plaza fina de festa de bairro, é dia 1 de outubro. Dia 1 de outubro é festa de bairro. Então, quando chega 1 de outubro, meninos que trabalham, eles estão mais carregados que quem trabalha. Como eles, na 1 de outubro eles têm que botar uma calça nova. Às vezes, eles estão mais carregados que a minha mãe trabalha, não tem um bom salário, mas aquele 1 de outubro está chegando a minha mãe que está carregando. Como aquele calça que não tinha, quem estava com ele? Eles têm que botar uma calça nova. Mas eles estão trabalhando para se sustentar aquela crença que eles têm, mas 1 de outubro fixe é com calça nova. Às vezes, 1 de outubro fixe para mim é com calça limpa, não? Aí é com calça nova. E calça nova é com calça qualquer. Um bairro com um rapazinho para a Sucupira, Eu falei, mm, EUA que está no dia, pode voar um sapato, eu falei assim, essa vou fechar um sapato que eu creio, é sapato de RvzC de RvzC, de RvzC. Eu falei, para mim nunca gosto de pensar um sapato mais caro que RvzC, ainda trabalhos, Eu falei que eu não vou trabalhar com você, não tem um sapato de RvzC, aqui tem como? Ele falou, ou se eu crie, todas as semanas entrar sem escudo. Ou se eu crie, eu vou estar junto ao RvzC, eu vou comprar o sapato. Eu falei, naquele, não tem tempo. Ele falou que não tem tempo, não. Então, bu, pe, casta, para luz e conto. Como que tem rendimento de luz e conto, por exemplo, o fato de luz e conto. Deu um sobrinho, de um irmão de Santa Marta, então, esse filho é bem. Então, a mim, enquanto estava na casa da minha mãe, tinha um quarto lá de casa, então, dormia lá. Então, desenvolveu uma grande relação com meus sobrinhos. Então, meus sobrinhos, este compite, quem é que trabalha com mim? Então, a gente pergunta, quem comporta mais direito ali? Ele, darei to com mim. Ele fica contente. Então, canto meu sobrinho, chega, então, ele pide para me, então, ele fala, bom, hoje a gente está ali, a gente está barato com mim. A gente barato com mim, canto mais, e chega, e fala, dinheiro, dinheiro, muito. Assim, dinheiro, como não fazia companhia. Então, eu pego um destino dele, e fala, one thousand. E, bem, na minha irmã, um minuto depois, e, bem, e, bem, e, bem, não, 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 é para pagar na dólar. Então, hoje é uma mentalidade. Minha sobrinho, ele, ele, tem no som, o fato de fazer em companhia, deve render algum dinheiro. Então, isso, minha sobrinha, que está ali, está bem discutida, está bem lichonchã, cada vez que está cozinha, com choro, com tudo, coisa. Então, um menino, de um país, talvez, que já tem um caminhado de educação financeira, das pequenas, tem ensinado a valorizar, a valorizar, se é trabalho, ou a valorizar dinheiro, ou a saber, mas dinheiro é uma coisa, bom, a nós, não sei quem é mais grande, tem costumado, ou uma, está a falar, dinheiro é xuxo, não? Dinheiro que está mexendo nele, dinheiro de satanás, dinheiro disso, dinheiro que não é outro. mas, talvez, na verdade, que é direito, é uma relação que não tem com dinheiro, é que é dinheiro em si. Então, aquele, coisa ali que já está impregnado nos comportamentos e atitudes de nosso povo, infelizmente, está ali a pessoas que têm atitudes consistentes e conscientes em relação ao dinheiro. é só no, 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 a nós, na Cabo Verde, por exemplo, a nossa, pode pedir de somada. Os senhores chegam a somada, mas os senhores estão de muitos prédios lá, prédios que começam a fazer, a fazer um garagem, a colocar o carro lá dentro. Então, que ali, é uma atitude que, lá somada, é, socialmente racional, mas, financeiramente, ele é irracional. Não é que ele tem um nome ali que pode ficar feio de um homem. Mas, isso revela uma grande falta de, de educação financeira. Imagina. A hora que fosse, aquela pessoa de somada, está falando, aquele prédio, está falando de tal, tem um macarrão lá dentro. Então, a coisa, aquela coisa, está com um certo status, ok? Você fica contente, está falando de bom. mas, em termos de bom emprego de dinheiro, ele acabou. Olha, aquele dinheiro que se entra na economia, é que se lembra, imagina, um jovem que precisa de acesso ao dinheiro, depois desenvolve uma atividade, aquele dinheiro, se ele empatou naquele carro e naquele prédio, que ele é que está morando lá, e aquele carro é que está, é que está utilizando. mas, pagando de somada, é que ele é que está contando. E ele está fazendo, ok, bem, para pessoas reconhecerem, mas que ele é uma coisa de selo. Na quinze dias, por exemplo, ou na máxima, num mês. Depois, você está na fichar, ele está lá, aquele carro está exigindo manutenção, está exigindo, está exigindo, Então, só que aquele, é que é algo que, é fácil individualmente, para não vencê-lo. É preciso que, se uma, já foi feita, durante o tempo, tem que já crie a moda, e as pessoas te reconhecem, se alguém faz ou não, para reconhecer, mas ele é bom, não tem que fazer o contrário, devagar, devagar, passo a passo, tem que aquele coisa dali, bem ondejar, minha cabela, para que as pessoas, adotem, adotem, outra atitude. E, a hora que não temos, uma má relação com o dinheiro, é que é só, principalmente, nós que temos, de família, é que é só nós que não estamos, na embrolha. Há mim, fizemos um conche, um jovem, nessa frente, que, se o pai, por exemplo, recebe indemnização, se o pai, digamos, revende-se indemnização. Então, aquele jovem, hoje, é também, se o pai, 20 ou 50 conto, para prosperar, numa arte que até desenvolve. Então, se o pai, tivesse, um comportamento, diferente com o dinheiro, é possível que aquele filho, hoje, é beneficiado, de aquele bom comportamento, que se pode ter com o dinheiro, e hoje, que está, numa situação, então, ele tem asa, para o boas, mas, é tão boa, para morrer, digamos, alguém cortou, aquela possibilidade, de ser asa, para poder servir, para o boas. existe um monte, outros exemplos, que te mostram, de na Cabo Verde, para morrer, que, talvez, não te entram, na confusão, familiar. Talvez, falta de educação financeira, te leva, que dinheiro, que chega, a fim de mês, e dinheiro, que chega, que chegando, o dinheiro, a fim de mês, na casa, talvez, até começa, aquele stress, de, 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 de comida, de coisa, que chega na casa, e talvez, também, desemboca numa violência, mais grande, que nunca está conseguindo combater, não está a combater, só aquela violência, que acontece, nunca bem mais dentro, para hoje, é uma causa, é aquela incapacidade, de pessoas, lidar com o dinheiro. A minha ideia, quem te lembra, na escola, que lembra, num momento, um ensinado, que ele, que ele, que ele, que ele, lida com o dinheiro. De repente, em começo a trabalhar, não tinha família, não tinha que ser gestor, de dinheiro, de meu, e de casa, não? Qualquer, mau, de tudo, que quem tiver, isso pesa em mim, e isso pesa na minha casa, e na minha família. Por exemplo, a mim, na hora que, que me se põe saldo na móvel, ainda põe saldo na comunidade, no negócio de zona, para morrer, para morrer, meu filho, isso brinca com o filho do meu vizinho. Se o meu vizinho, se esse negócio, isso prospera, então, na hora que esse menino, está sem na rua, ele vai sair com um pacote de bolacha na mão, quando o menino sai com um pacote de bolacha na mão, isso partilha com o meu filho. Então, por isso a mim, sempre que me põe, só se fosse coisa que eu tenho na bairro, mas uma coisa que tem na bairro, não está no negócio, na bairro. Um grande senhor se lembra um mês, que surge um, um, um texto na, na rede social, que um judeu, que fala de moda, que, que, que judeu, que relaciona o companheiro. Gosto, por exemplo, a minha filha, na minha filha, não tem uma loja de, 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 de ciclo, e a minha filha está chegando a mim, está chegando na minha irmã, e fala assim, papai, não queremos uma moto, de, lá de América, por exemplo. Ele fala, na pouca, você comprou um, terceiro de loja de tio flano. O objetivo foi, que tem, economia, que circula entre nós. Então, se não começar em uma dimensão de bairro, depois chega em uma dimensão de país, e depois em uma dimensão de continente. Não tem que achar, mas nunca está conseguindo fazer negócio com o nosso continente. Nunca está fazendo negócio com o nosso continente, com um monte de fatores, únicos fatores, talvez esta flora, nunca tem ligação. Mas, se tem ligação, se tem negócio. se tem negócio, se tem ligação. Então, para ter negócio, precisa ter ligação. Se tem ligação, já tem negócio. Ou, se tem negócio, já tem ligação. Portanto, as duas coisas, talvez, estão de ouvir, se tem um, se tem aquele outro. É que assim, precisa criar, para de fato, para existir. Não estou, já, no mais básico, comportamento, que pessoas, estão tendo no nosso país, mas é um comportamento, que está, que está, revela, uma pessoa, que tem domínio de ser dinheiro. A mim, por exemplo, minha filha, um tempo, não estava sem escuro, para a semana, não estava deixando, mas, há uns bons anos, para ali, ou não, e não subiu, o salário. O salário, o mês, a semana, é 500 escuros. Mas, aquele 500 escuros, não estava descontando, para a escola, não estava descontando, para a luz, com a água, não estava descontando, para a comida, que estava com, não estava, não estava, porque ele estava sem escuro, outra vez, não estava 500 escuros, não estava, não estava, aquela dimensão, uma coisa, se está pagada. Como, a estante, está criando, uma coisa, que está custa. Não, então, coisa está custa. Talvez, esse quarto, com ele, um dos minutos, está dormindo, com a luz sem dedo. Então, aquele medido, está pagando 150, e ele, bom, eu, vou, com a luz sem dedo. Então, ele, está com a ruinha rosa, então, tenho que pagar a luz, eu, posso pagar a luz, ainda parece contra a luz. Então, não estou a chamar, não precisa, de fato, de, uma outra dimensão, de fato, de liberta pessoas, e cria pessoas, condições, de poder gerar essa vida. Infelizmente, não estou a chamar, no país, uma, fica romântica, a cultura de assistencialismo. É uma coisa que é bom, mesmo as ações comunitárias, talvez, entrem naquela coisa lá. Num primeiro momento, ele não manda com o mar, é que tem a sua consistência. Imagina, a mim sempre, eu insisto com pessoas, que trabalham na comunidade, eles têm que apostar na educação de pessoas. Eles têm que, por exemplo, dar exemplo de Altura Glória, que não tem falado o senhor, com o senhor presidente, ele fala, olha que pessoas orientaristas, ele fala, presidente, eu busco alguma coisa para o senhor, ele fala, não, eu busco nada para entrar em senhores, não. sou mestre de alguma coisa, não tinha que ver junto. Que tem nada. Hora que, não sei, de mim, tem pessoas que estão na instituição, que precisam de Dalmão, para poder chegar a um patamar, para poder desenvolver, para ser pessoa. mas, por exemplo, a mim, até entra naquele negócio de quito escolar, eu tenho que ir de escolar. A mim, sim, tinha um apoio para alunos, na entrega da escola. Para morrer na escola, professores, está hoje, no dia a dia, alunos, que mexem, que mexem, com esse material. tem um apoio para alunos, para comprar material na escola, ou até uma semana, para ir, tem algum colega, que se tem, se tem um plano, que se tem. Ok. Então, ele fala, que é o professor, o professor está dele. Para que? Para ele, ele fala um dia, ele quer dele, não, ele quer o professor, para o professor dele. Ok? Eu trabalho, para ele, ele fala, nossa relação, ele diz, igual. Então, deixa eu ver, que esse kit escolar, que ele vê, está dado, vai dizer, humilha pessoas, não? É, humilha pessoas, mas tem outra coisa aí, naquilo que ele cria, ele cria na pessoa, dependência, de espera para dar. Tem pessoas, lá se afina, que pode comprar material na escola, é que ele cumpre, pode ser mais x, dia está vendado. Não, que tem. A escola de menino, é um investimento, de longo prazo, de facto. Mas, é um investimento, que eu tenho que fazer. Exemplo, a pessoa é miojo, a miojo não chega na minha mãe, por ele, dez, por ele, quinze mil. A maioria investe na minha na escola. Então, eu preciso, eu invisto no meu filho também. Outra coisa, talvez, fica romântica, também, no nosso país, a pessoa fala, sexta, básica, até leva a pessoas. Ele é, é, é um gesto, a priori, bonito. Mas, é que tem que ter consistência. Não dá que, por exemplo, cria condições, de garantir, que ninguém, na bairro, catapaça a fome. Ele tem que ser algo, mais estruturante, mas, alguém de bairro, tinha que fazer aquela. A mim, por exemplo, me dará exemplo, sempre, nessa fenda de mãe, nessa fenda, nós é seis mil, um bom dois mil, está trabalhando. Um bom quinhentos mil, pode ser pessoas de bom coração, então, quinhentos mil, não, quinhentos pessoas. Porque as quinhentos pessoas, se é se ver disponível, que não poupa, mil escrupamentos. A mim, mil escrupamentos, não pode gastar, não coisa que, 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 pode que transite o resultado. Embora, há uns bons cinco anos, para o trabalho, cada dinheiro que gasta, não tem pensado na coisa que gasta, não tem dinheiro que fica de ser, a tomar. Então, há, porque, por exemplo, eu falo o seguinte, o mesmo mandava com dinheiro na bolsa, eu sei, jovens, nos vieram dizer, que da alguém? Multa. É de la multa. Ando tem, ok, olha. Então ele fica com um cofre, cofre com elate de azeite que encurta o ataque e cofre. Então o homem ainda sai de casa, ainda põe a mão na bolsa de chamar, ainda põe pão, ainda põe. Bernardo, ah, gatinho. Então o último tempo, se eu abro a minha cofre, há uns três mil, três mil e isso vai ser vinte ali, trinta ali, quarenta, quarenta, quarenta ali, na pessoa, que eu tenho absolutamente nada, que eu tenho absolutamente nada consistente. Às vezes os jovens chegam e dizem assim, cantam, são antes, não, são antes de dez mil, fazer um projeto de dez mil, ainda pensa no assunto, mas são antes, põe, catarã. Simplesmente, aí, catarã. Então, vamos falar, senhora, que as quinhentas pessoas se afim de, se não põe cada quinhentas, mil, escuro por mês, durante um período de seis meses, não têm uma quantidade de fundo, que pode ser um fundo de emergência comunitário. Por exemplo, um alguém nas afim pode ser que seja tarde, gaste aquele num dia vinte, por exemplo, ele recebe só dia vinte e cinco. Então é possível que a comunidade empreste-lhe quinhentas ou mil ou dois mil, para que o arroz suba, não? Para cozinhar. Pode também pagar, porque o fundo está ficando para segurar outras pessoas. Aquela é um fundo de emergência. Mas tem pessoas que são também, por exemplo, naquela proliferação de cursos, que os jovens fazem cursos, quero dizer que é bom país, mas... Alguns jovens fazem cursos que é bom país, mas, é que pode pagar a pessoa uma propina, por exemplo. Então, se tem um fundo comunitário, eu vou fazer o quê? Vou fazer canalização, ou leite de cidade, eu vou fazer algum... Noutra pessoa. Bota-se uma boliframe. Não pode ter arranjado um kit, bota trabalha, bota bem paga, purifica para pessoas que estão bem por trás, que podem também ser também. Então, o Nona Cabo Verde não precisa, de fato, mudar a mentalidade, como ele fala a mais alto nível, a mentalidade esbanja para a mentalidade acumula. A Nona, no discurso que está fazendo mais oficial na Cabo Verde, é de esbanja, 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 antes de acumula. E é um conta errado. Mesmo o orçamento de cidade de Cabo Verde, você começa com despesas, depois tem de ouvir o rendimento. É assim, o orçamento é o rendimento que tem. Bom, de que é o rendimento ali? Que ele, 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 que ele despesa. E cada um depende de se ele ganha, tchau ou pouco. Nós temos que se ele ganha mil. Então, a gente compra três quilos de arroz. Se ele ganha dez mil, pode comprar um saco de arroz. Então, é de acordo com o rendimento que se adapta o estilo de vida. A minha tinha uns três anos, sabe, com o carro. Eu tenho dois anos, eles fazem um acidente na carro. Então, duas férias passam, vem de merda, então só sem carro. Então, às vezes, as pessoas estão perguntando se a minha vida morreu. Eu falo, não, é para morrer. Então, para morrer. A minha, enquanto não tinha carro, de quando em vez, não estava na carro. Deixar carro lá, não estava em outro carro. Ou, ao ventre da minha mulher, não estava em outro carro. Então, mentalmente, nunca fica dependente de carro. Nunca fica dependente de carro. Então, a partir daquele dia que fica, que está por aí, vai na carro. Minha conselhinha de outro carro, o mundo que estava aqui, não estava em outro carro, não estava em outro carro. Tranquilo. E, permitindo de pôr para um bom contrário dinheiro no combustível, ela não tinha carro falando, vem a gente ali. Vem a gente ali. Vem a gente ali. Vem a gente ali. Fala, não vou aí. Não, mas eu mesmo conversa com um amigo. Não é uma conversa na praça de Capela. Não é uma conversa na cidade velha. Imagina. Não é uma conversa na cidade velha. Não é uma conversa na cidade velha. Não é uma conversa na cidade velha. Você aqui dirá. Não, não estou no sumo. É um negócio, não. É uma conversa ali. Praça ali. Na seco. A conversa já está. Então, tem coisas que são nos níveis, mas tem coisas que já passam nos níveis. Que é uma cultura que existe. E não estou ali no discurso de pessoas importantes. Primeiro de esbanjamento. Primeiro de gasto. Antes de acumular. E tem uma antiga, talvez no penúltimo ponto que quiser trazer, que é empreendedorismo. Empreendedorismo na Cabo Verde, assim. Simão muitas coisas. Fica bonito. Empreendedorismo também fica bonito na Cabo Verde. E... É que... É que... É que... Diminuir o direito daquela coisa ali. Para morrer. Está a falar e comprar uma... E... Entrar fiscal na Cabo Verde, mas mata a empresa. É um discurso que já falaram. Que houve então pessoas que questionam-lhe. Que é verdade. Objetivamente, é que é verdade. Para morrer. Na Cabo Verde, a carga fiscal. Gosta 25%. Não? Ele é que é insuportável. Ou é 25%. Que é de tudo que ganha de... Volume de negócio. Ou seja, Alguém que está vindo de frasquinha. Não de cero para tarde. Por exemplo, é vindo de 50 escuro e de frasquinha. Então, se o carro fiscal é sobre 50 escuro. Aquele carro fiscal é sobre 50 escuro. Menos aquele que gasta para ter aquela frasquinha. Que é 20 escuro, por exemplo. Que é lucro. De lucro que é 20 escuro. Bota a paga aquela porcentagem. Ele é que é raro para morrer. Mas, na verdade, tem as despesas que é coletivo. Que alguém tem que pagar para ele. E alguém que tem rendimento que tem que pagar. Para que, de fato, não tem bens coletivos. Em cima da saúde, em cima da educação. Em cima da... Então... A charro é bonito. Vem culpa de estado. Mas estado só tem a mata a empresa. Então, algumas pessoas falam de estado. Estados que tem a mata a empresa. Maior alguém que tem a mata a empresa na Cabo Verde é empresários que tem a mata a empresa. Para morrer... Antes de empresa... Bom... Portanto... Na América... Deixa eu ver... Alguém tem essa empresa como uma obra de arte. Ele é um artista dessa empresa. Ele é empresário pobre, empresa rico. Na Cabo Verde é o contrário. Empresário pobre, empresário rico. Que ele que pode ser? Que ele que pode ser? É que está bem longe. A mim não fosse contabilidade. Ok? Na... Na construção de... Não. Não. Não fosse contabilidade de três anos. E depois eu me complemento na auditoria de gestão. Então... A mãe ainda trabalhava sempre. Mas... Alguém que fosse contabilidade tem um professor de trabalho. Que fosse trabalho liberal. Que as empresas que têm contabilista interno, não muda ser contabilista desse. Um começo, ele dá um bom truco, mas depois me larga dele para morrer, estômago, gente. Empresários mal criados, mano. Um churrasco, por exemplo, contra quatro amigos, ele toma churrasco. Ele toma churrasco e depois ele põe a calfatura na empresa. Depois ele põe a calfatura na empresa. O outro fala, ok, dão faturas de venda. Faturas de venda também assim, chorotilo. Ali, ali. Então, o que não fosse balanço entre receitas e coisas que gastam, quer alguém que trabalha na finança, quer alguém que trabalha na finança. Não, não estuda junto. Olha, que manda ele que conta. Ele fala, Bernardo. O que quer dizer que não estuda? Ele gosta de gastar. Então, é meu colega que trabalha na conta que não está fazendo. Então, não para de fazer. Então, não sei um pui. Não é nome. Está boi. Mas, se não conta, não sei. Mas, quer conta? Como? Não. Para um determinado nível de gasto, tem um determinado nível de rendimento. Então, empresário, todo gasto, estador, todo rendimento está criado. Claro. Ah, sim. Catarina. Então, maior... Na cor verde tem, assim, homicídio de empresa. Pode ter empresa que, de fato. Mas, a maioria é suicídio. Suicídio, ou seja, é comportamento inadequado de dono, empresário, que leva a empresa a prosperar. Não é uma empresa que tem um círculo de vida, não? Por exemplo, a empresa mensalmente tem uns gastos que tem que fazer. Que se você faz, então você consegue desenvolver aquele negócio aí. Um negócio que podia ser viável, você tem que viabilizá-lo para modo de bom comportamento. Não para modo de comportamento de mercado que pode, digamos, dita a morte de boa empresa. Eu penso que, talvez, ainda termine, digamos, essa fala e abre para conversa. Para falarmos o seguinte. É tão difícil para o nosso país prosperar se nunca começam a estar em China pessoas de mais pequenos a lidar com o dinheiro. Mas, cada um gênero, digamos, que gosta das Nações Unidas de Arte é bem bonito, para ver, para impunir para não fazer, não. A nós, para não chegar a descobrir como é que funciona com as nossas pessoas, e nós, para não fazer uma reeducação adaptada à nossa cultura, e ajuda as pessoas a ter um comportamento diferente com o dinheiro. E aí, deve começar na massa pequena. A gente fala, não, dinheiro lá na casa é um assunto normal. Um assunto aqui de papel. A Ailton, não dá para a Ailton, não, a Ailton é o único que está na casa menor, que está entendendo. A Ailton já sabe, mas tem umas coisas que pode fazer, tem umas coisas que pode fazer, mas se não está custando na bolsa. Não? Então, quando você põe alguém com o sentido de cozer que é dinheiro, eu sei para um negócio ali, por exemplo, não está saindo para uma casa, vou encontrar com alguém, não tenho uma hora, vou lá no caminho. Então, nunca tem noção de quanto que está ganhando. Então, nós como nunca está ganhando para a hora, então, nunca tem noção. Às vezes, é difícil para alguém que está trabalhando para uma hora, vive em cima de uma barra de uma hora. Eu sei mais que você vai em cima de uma barra de uma hora, você perde o x. Eu posso decidir, vou me crer, mas é consciente. Eu que decidi, vou me crer. Mas na condição normal, nunca vou sentir uma hora para morrer. Então, é bem pesado. No fim de mês, conta com tudo. Então, aquela, digamos, transformação de uma atitude de desbanjamento para uma atitude de acumulação ali, deve ser primeiro uma atitude, digamos, pessoal, depois para não conseguir a nível familiar e, e, vai lá, tem outros aspectos que precisam ser trabalhados, mas se cada um de nós não começa a fazer, não é possível também de polícia e de companhia. Ok? Como eu digo, talvez, não pode... A mim, por exemplo, alguém de dinheiro redor gosta, já sabe, mas se não fala 10, 15, 20, 30 minutos de dinheiro, não tem que dar uma coisa de educação financeira. Um clique, como eu. É que a mim que sabe o meu dono. A mim, a gente falou, a boca que estava a douta na boca. Porque um de nós não tem nossa vida financeira. Mas, para essa empresa ser sustentável, nós não temos que ser sustentável. Quando eu vou aqui sustentável, eu também brilho com a minha sustentabilidade. Ainda termina só para os exemplos de minhas irmãs. Minhas irmãs só trabalham, por um mês, não tem que dar duas para ali, três para ali... Gente. Depois que não tem mil para a gente, eu disse, Mateus já nasci. Quilo dos contos daquilo interrompo, eu fiz na conta de Mateus. Olha, tênis oito anos, eu tenho um chip, certeza se eu crescer empresário ou se você crescer a universidade. Então nunca era um dos mil si... De graça. Essa era uma voz. Mas, não tem, eu fui a minha querida. Eu fui a minha compra e me criou o mal, que me enganou meu dinheiro. Eu morri a partir de mim, com o povo sem nenhuma consequência. Então, eu tenho que morrer, acabou que eu tenho que morrer, o contínuo se mais. A mim, goste, ainda permite que o bem faça luxo a minha custa, você entende? Entende? Ok, então, está claro. Portanto, era aquele livro para partilhar e nos ter exposto à conversa. Dinheiro é um assunto que tem respeito ao nosso estudo. Bom, obrigado. Semana passada ligou. Tem que descobrir essa fonte. Bom, ok. E já vou fazer aquela boa apresentação. Tem alguma coisa que ainda concorda, só que eu tenho que hoje uma coisa ali, que ainda bota ali também, para discutir. Não tem que ver se contextualizar, né? E, de maneira que eu vou apresentar a educação financeira naquela perspectiva pessoal. E, para já, eu tenho que olhar contexto, né? E, para isso apareceu muito um contexto, pelo menos no início. Depois dá para entender melhor, mas um contexto de abundância. E, depois encontraste com um contexto que não tem líquido, que é um contexto de contingência, que tem outra maneira de educação financeira, que sempre nos cultiva na nossa, que é a questão de mutualismo. e tem um monte de nome, né? E, pronto, depois botiga lá naquela questão de quem que pode fazer. Depois tem aquele fundo manejo e uma agência. No fundo, é uma atualidade de entendê-lo como uma atualidade comunitária. Sim, é por aí que funciona. E, só que, lá até, preciso ter que cuidar do contexto, para não que tome grupo como homogêneo. Vou dar o seu exemplo. Mudar do manual. Nunca sabia o próximo ao que estava. Mas, naquele manual antigo, eles tinham um princípio de educação financeira. Que se te ensinava menino, por exemplo, Toiaba, no livro Manoel, te ensinava o menino. Bom, aquele menino normalmente era clarinho também, obviamente. Tinha tudo uma questão de representação lá forte. Mas, ele te ensinou um pouco aquilo que você te falou. E... Papá, não queria pôr um viola. Não, filho, nunca se deu um viola. É um diálogo. Não um livro lá qualquer. Nunca se deu viola. Mas, todo dia, me deu milho escuro. E... O que chega trinta dias, provavelmente, já deu dinheiro, para eu cumprir um viola. O que é que não se enxina menino? Que menino é aquele? Não se está querendo menino se frustrar, talvez. O que é que é que a flama está errada? O que é que a flama, muitas vezes, não tem que ter hoje o nosso contexto. O que é que a lei é uma realidade, é uma classe média, média. A maior parte da lei, é que a menina é um milho escuro por dia. Mas, não se está fazendo o gassão financeiro. Então, se a gente concorda com tudo o que a flama, a gente não tem hoje o contexto, o que é que a gente põe na chão, para não ver a que realidade a gente não tem. E por isso que a gente concorda com o que a gente fala assim. Para a gente não cria um... No fundo, passa de uma educação, que na América até funciona assim. Na América tem outra história, tem outro contexto que não tem. Nem nunca chega lá. Porque a gente não chega lá, em outra dimensão também, como história que está para, de coisas que está para. Também. Mas não é assim, não é. E nunca está a Chica própria. As coisas de... A perspectiva de desenvolvimento é uma perspectiva positivista, é primitiva, positivo e positivo, o que você esperou para o Chica lá. O que o Chica não é positivo, ele já está no outro positivo. O que o Chica não é primitivo. É que é lógico. E... Mas não tem uma realidade que não tem que pensar. De fato. Então, eu concordo sim. Mas não tem que olhar direito. Que realidade não tem para nós? É uma coisa que não se adapta. E... Se calhar não é que adapta. É também repatria aquele que não tem. Ou seja, bapanha, recupera aquele que não tem. Que é uma atualidade. Me parece que um cliente ouviu falar de uma atualidade, mas... Queria dizer que falaram mais. E acho que não se está a sair do coletivo para o individualismo, às vezes, não faz o contrário. E a questão de que está poupa. O foco é uma boa questão, e é verdade. Isso é estudo. Isso mostra uma pessoa que está a gastar mal na bebida, que na escola, por exemplo, ou na saúde. Só que como é que está poupa, se me paga imposto todo dia, basta um banho entre um supermercado e paga imposto, se me esforça para poupa, ainda está a ruacha na direita, e tem vinte por cento daquilo que me imposto. É uma questão ali injusta. É assim que esse teórico anarquista está falando, está do gangster. É que a sua bote. É que a sua autonome. Você entende? Então, é preciso também não refletir tudo o que ele lhe, e não fala no individual, mas não pensa sempre na estrutura ali. Ou seja, o José Gingaflanta concorda. Tudo aquilo que vou falar, mas não tem que poupar na chompa, não é que ele lhe não tem. Depois, o Gingaflanta não repensa. Outra alguém? Bom debate. Sim, é verdade. Vou trazer algumas questões, que a maior mix é nativismo, e em Tátia, mas tudo o nosso que está ali, que tem certa esforça para fazer um trabalho para ser comunidade, e tem que levar em conta que as preocupações, se nós não temos hoje, mas aquele sistema de assistencialismo, de governo, é mau para o povo, então nunca pode alimentá-lo entre nós. Senão não precisa substituir só personagens. A política também tem. E também que ele usa assim uma área de pago imposto. Por exemplo, na Calvário tem muita alguém que trabalha que terá um centavo para finanças. Finanças que sempre existe, é que é descontaneado. É assim uma de alguém que tem luz na casa, que está fora da luz de posto, é que põe tudo o que usa na energia. Mas é que põe para uma área que paga a energia. Então, há também uma sociedade calvordiana, mas um bocadinho de ganha vergonha e respeito para o companheiro, para o amor. Não está vivíssima que, quer dizer, se chama-se de quem pode usufruir, então usufruir sem dizer para lado, é tipo, é que é de meu, é que é a minha que se apagou, então, não pode usá-lo e esbanjá-lo sem problema. Então, acho que tem que criar na nossa, e hoje é companheiro, não pode ser irmão, não pode ser família, mas desenvolve um respeito. Um respeito para... Tipo aquela coisa que está falando, não faça aos outros aquilo que não gostam que te façam a ti. Se ninguém gosta de determinada coisa para fazer, então, acho que é correto de pessoa que está fazendo. E depois, botando razão naquela coisa, hoje não está vivíssima, não é aquela coisa de esperto. Alguém está doido. E nunca desenvolve aquela capacidade de trabalhar conosco, aquela oportunidade. Eu, por exemplo, nunca tive a fazer curso superior. Não para morrer em cria, mas desde cedo, um não sabia, mas para o meu país tinha condições de dar-me um curso superior. Então, desde cedo, um pensa num curso profissionalizante. Quer dizer, nunca pode ser romântico, na sonha com coisas que não sei, mas nunca não sabia conseguir tanto. Para morrer aquela... Não. Bota a sonha, mas tem que sonha com pena de chão. Para morrer assim, não. Bota a desenvolver e cozer. Bota a desenvolver estresse, bota a frustra. E aquela que tinha uma vez muito jovem para a violência. Para morrer. O sistema está falando, não. Bota a sutura para ser doutor. Quando termina o curso, tem trabalho garantido. É mentira. Quanto jovem, que são de desemprego, que é qualificado, que tem curso superior. Pode ser que vá, a universidade, que estuda agora. Mas tem curso, tem diploma. E que ela também é outra coisa. A boboca... Na toda parte do mundo, bota a arte, é todo tipo de profissão. Na Cabo Verde, já tem anos que se está desenvolvendo aquela coisa de doutor. De toda a linha, estuda para ser doutor. Mas que tipo de doutor você traz para o mercado? Qual é a capacidade técnica de trabalho que as pessoas certamente trazem para ser sociedade? E depois, aquela coisa de assistencialismo. Quer dizer, para o orçamento do Estado, nós governantes pedem ajuda externa. Mas, todo partido que entra no poder, que gosta na Cabo Verde, usa um discurso e ganha poder, depois faz completamente o contrário daquilo que a Freita faz. é uma realidade. Se não para, não analisa friamente, sem cor política, sem fanatismo, bota a valia, tudo o que usa, bota a ódio. Mora e que boa, bota a flamma. Nós até enfrentam um bom ano agrícola, bota a renova, tudo o carro de ministério. Para o que tem que fazer festival? Na toda ilha de Cabo Verde, quase uma vez por mês, bota um festival, e bota uma pessoa que quer ter um dinheiro para fazer uma consulta no hospital. e bota uma pessoa que está passando fome. Mas, não é uma coisa que você está fazendo? E o povo ganha mais consciência de começar a dizer que ele, que ele, 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 quer dizer, bota uma pessoa que está questionando. Bota a dança, o que você está dando? Para o que você está dando? Para o que você está dando? Por exemplo, a Câmara gosta de também, está falando. não, não sempre faz aquilo. Se comunidades se prepararem, se comunidades se organizarem, até com a Câmara, não. A minha cabeça quer a obra ali, o que você está fazendo? A minha cabeça quer fazer uma obra, aquele que ele quer lá para a mãe, aquele que comunidades são mesmo. e não, não fica até fazendo um make-up, um make-up. É uma hora que as crianças, por exemplo, que se atrapetaram. Eles se atrapetaram na palmareja, é que é na plató, que as crianças desapareçam. É na baixa de periféria, que tem problema, e que crianças, assim na rua, para a mãe que o pai tem que sair para o trabalho. Eles são extremamente vulneráveis a qualquer fator que vem de fora. Eles podem se atrapetar, mas eles podem se atrapetar, 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 e para que eles têm valores. Não se atrapetar, não se atrapetar, nunca se atrapetar uma sociedade com aspetos positivos. Não está, se o menino na rua, por exemplo, esta cova, mas o adulto está a rir. Quer dizer, é absurdo e triste, que tem capacidade, que tem um futuro de resistência, hoje se caminha a base de assistencialismo puro. E olha o que quer se tornar a ficha e morrer. Ninguém quer se vender o dinheiro eternamente. Olha o que torner a ficha. A crise é mundial. É que isso não é o carro verde. Olha o que torner a ficha e morrer. Móquilo também desarrasco o companheiro. Não sei, mata o companheiro. Não sei, também autodestrui. Pronto. A mim também, e em relação a coisa que dino falaram ali, então concorda basicamente com tudo. Agora, não tenho dúvida. Hoje, na Cabo Verde, e é que eu sou na Cabo Verde, não tem sistema econômico, não tem nem modo de chamar-se de si próprio, aquele capitalismo, essa sociedade de consumo, não se é bombardeado sistematicamente para um monte de tipo de publicidade. Não tem televisão, que infelizmente nós meninos passamos também uma boa parte do tempo, porque no jardim, vocês têm televisão ligada para meninos, por isso a calma, meninos na jardim, é com a televisão ligada. Então, tem uma quantidade enorme de estímulo que, precisamente, para alguém gasta, meninos para consumo, meninos, mesmo que os de nós, por exemplo, não te explicas todo dia, não tem condição, não pode ser, mas todo dia, essa é uma história nova, que zoia na escola, que zoia colega com ele na escola, que as colegas, às vezes, nem que tem, e para o meu ex-oia na televisão, nós nunca temos televisão na casa, próprio, para evitar esse tipo de coisa ali, mas, sim, todo dia, é um pedido diferente, e sim, em esta franosa, imagina o resto também de pessoas, de países, deve estar passando a mesma coisa, mesmo aquele apelo para consumo de álcool, que é um monte de festival, álcool, por exemplo, é uma das principais coisas, que cabe alguém com roupa ou pança, mas, no entanto, botou um monte de festival, que é financiado para as grandes cervejeiras, publicidade lá para meninos, meninos também para esse festival, sabem que aconteceu um negócio na julho, e eu também hoje, não é? Não é que queria falar o nome, literalmente, então, de modo que esse esforço, às vezes, alguém que te sabe realmente, de modo que te conduz, de modo que te lida com o que ele usa ali tudo, e às vezes, sinceramente, ainda tem dificuldade, não consigo explicar, em afígio, e determinar escusas, para o modo, mas a gente, para o primeiro, fica meio frustrado, fica meio triste, porque é que ele pode ter determinadas escusas, e, é para o modo que ele não está dele, também, porque ele nunca tem maneira de dele, mas, é uma situação bastante, e, complicado, depois, tem uma outra observação, que eu queria fazer, e, acho que, reditou o Canelo também, que tem a ver com o Estado, não estudo, de alguma forma, não tem que cotizar, para, para, para que as infraestruturas, ou para que as, e, 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 que as, benfeitorias, que é comum, não é, e, por exemplo, hoje, eu vou estar para o hospital, não é, um, e, eu estou pagando imposto, todo mês, não é, para ter um hospital, não é, para ter médicos, para ter cuidados de saúde, eu vou estar para, são um tempo enorme lá, não é, eu não tenho nenhum cuidado, aquele médico, não é diagnóstico, não é, que é para ser um má, alguém está chegando lá, com febre, ou com diarreia, ou com vômito, não é, só para, eu vou estar dentro do rosto, de passar o antibiótico, não é, de mandar para casa, já está tudo, até para, eu vou estar bem para casa, torno a volta, como é um problema, não é, e, eu vou conseguir marcar, uma consulta de especialidade, no hospital, para, eu tenho que ir para o centro de saúde, primeiro, não é, eu tenho que ir para o banco de urgência, depois, depois, eu vou encaminhar, eu vou passar com um problema, que, o mês de aquela consulta, não é, até que eu vou conseguir, aquela consulta, é dois, três meses, quer dizer, não está, não está descontando, todo mês, mas não tem esse serviço lá, não é, mas, na prática, a hora que eu vou, eu vou conseguir, a minha antiga, vai marcar a consulta, aquela dona, que está te atendendo, teve descaramento de flam, não está, para um bem privado, para uma marca na privada, não é, e, e, não está descontando, não está descontando, não está descontando, não está descontando, não está no salário, que a gente recebe também, mesma coisa, a hora que não está, fala de educação, não está, bem escola, desde que tempo, que está fazendo reforma, reforma, reforma de sistema educativo, é sempre 40 alunos por turma, já fazer um monte de liceu, para tudo ponto, é sempre 40 alunos, para ir para a turma, e, já já está diminuindo, se não é assim menos, ok, então, mesmo qualidade de ensino, a minha, quando eu estudava, nós era 30, por exemplo, na turma, mas, então, eu senti, meus filhos, hoje, que eles estudaram na escola, a minha, quando eu estava na primeira, a segunda, a terceira classe, não sabia muito mais do que esse, que é para morrer e ensinar na casa, não, para uma escola própria, tinha um, pronto, hoje, não está desconto, para não ter um ensino, supostamente, de qualidade, para ter tudo, que é investimento, na infraestrutura, e tal, e que, mas, novamente, a hora que não vai, de ouvir aquela qualidade, até teve aquela polêmica, na fim de ano passado, de que esse livro, que segue com um monte de erro, nem ainda, quem diz bem, enfim, que a pena é normal, quer dizer, nosso filho, não está pago imposto todo mês, para nosso filho, se está estuda no livro, e tudo adulterar, e, mas, grave, não está pago para aqueles livros também, que eles se daram aquele livro de graça, e, pronto, dentro daqueles dois exemplos, e, mas, tem um monte de outros exemplos, que, às vezes, está fazendo, realmente, se está questionando, se, de facto, nosso imposto, que não se está paga, se está sirvendo para alguma coisa, ou se se está sirvendo só para, engordar o bolso, de determinados políticos, ou funcionários, que estão lá, então, é que as duas dúvidas, ali, quem tem um mais grande, quem quis, e, trazer também para esse debate. Me pensa, antes, e, um esclarecimento na rede, eu falo, aquele 20% de pessoas, está poupa, mas, descontar aquele 20%, você fala de imposto de pessoas, funcionário, ou você fala de aquele imposto de, um, 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 20%, você põe 20%, mas, a Bota fica com o dinheiro, imagina, eu põe 100, imagina que, 7% para ano, Bota ganha 7, aquele 7, que está tirado 20%, é justo? A Bota poupa 100, na final de ano, botifica o cubo 100 mais 7. Dequeles 7, botar o 20%. Botar o menos 100. Botar o 100 mais 7 dentro do que é 7. É isso. 20% é sobre aquilo que ganha. Sim, só 7. Mas que rendimento... Bom, depende do sistema de estado que não acorda para no tempo. Ou escrevido ou setado. Tipo... Não, pode? Não, porque ele é sete. Não, como o estado cria condições, por exemplo... O estado cria condições para que... Então, o estado cria condições para acabar salto do banco, e depois segurança, e cria outras condições para que botem aquele sete. Então, aquele sete, que é para aquele... Aquele 20%. E o banco está garantindo, digamos, que ele segurança... Dentro do banco, não se falou segurança... Segurança... Embora, o banco está saltado também, mas... E, bom, esse sistema de estado que não organiza e que não se atamante. E qualquer rendimento deve taxado para... Redistribuir rendimento... Riqueza produzido. O único que está puro. Não puro e questiona... É dois discursos distinto. Um curso é ele contribuir taxado com o nosso imposto. Outro curso é gestão de que ele requer que não será prestado. Acho que é dois cursos distinto. A mim, sociedade, isso é contribuir. Isso é fazer papel de dar o estado, de redistribuir o estado para o estado, bem dado, em condições sociais. Mas, outra coisa, é que maneira que isso vai ser gerido? Quem que isso vai gerir? E que condições você vai gerir? Acho que é dois discursos distinto. É um discurso. É o mesmo... Esse é o mesmo assunto. É o mesmo assunto, mas é dois discursos distinto. É uma outra coisa. A ministra recebe o salário, assim, você ganha filho sem mesada, de andar sem mesada. Outro curso é coisa que... O maior que você vai fazer com a mesada, o maior que você vai render. É duas coisas diferentes. A ministra cumprida para pedir de andar e filho sem mesada, que tem direito. Mas, coisa que você vai fazer, coisa que você vai comprar coisa, coisa que você vai fazer, ou deixar de fazer, é um outro curso, é gestão daquela coisa. É modo nosso. Ok, não tem mau gestor, não tem péssimo governador, não tem péssimo sistema. É ótimo, ok, não concorda, não tem mesmo. Não. É verdade. Pronto, não tem tudo isso, mas, não tem que fazer nossa parte, nunca põe desse, deixa de fazer nossa parte, mas não tem mau gestor. Agora, é outra batalha que não tem que ir para um outro campo, no campo de justiça, no campo de paridade, no outro campo, outra batalha, você entende? Me está... Morico, 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 como? Sofia. Redi, na verdade, se não se compreende direito, o discurso de Sofia é corrente no sentido de... Não, não estou compreendendo, não está a ser, não está a ser, não está a ser, não está a ser. É, era, era, para falar, uma... Um grande problema que não tem no país, e que também é resultado de... Limitado a educação financeira, é que nós, nós, e maioria de nós, ou tudo de nós, cada gente está paga imposto, ok? Tem que ser cada paga próprio, tem que ser, não, você fala xinto no sentido de, imagina que dinheiro, o bota d'ara, imagina que dinheiro, o bota d'ara, o cipão, vou falar, dia tal, bota trã, bota baleba. Era diferente, era diferente naquele sentido de controle. A mim, por exemplo, todo mês, a mim, para mim, mentalmente, o canto que ainda ganha, é que ele xis, que eles dão, para mim, é que ele que ainda ganha, mas, a minha conta mental, para mim, não, é que xis não ganha, não, não ganha xis, mas, um telquinho da flana, o que você te gasta, não é que crê? Vai lá, aquele que são de, gasta, a maioria de nós, que está xinte, mas, nosso salário, é que é 50, nosso salário é 55, nos atrassevam 50, para mim, no seta, para que, aquele 5 podia ser, para que o sistema, era, botar em 55, não dá 35, não dá para pôr na bicha, para a mãe de entrega. Talvez, se não tivesse 55, depois, não dá para pôr na bicha, não dá para entregar aquele 5, não podia, aumentava no nível de controle, imagina, que caro, digamos, que o governo, está cumpra, que sistema de cumpra-caro, era assim, é também, gente, sempre em um mês, de cumpra-caro, portanto, cada quem, um ou de uma carro, é 5 mil, não só 5 mil, e cada quem, põe mil escuro, para cumpra-caro, não dá para? Não, 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 pode, inclusive, olha aquele rapazinho, botar o companheiro, com garrafa, para quebrar a cabeça, para curar a espécie, para poder, ele, se eu vou, que travo aquele dinheiro, para ele, para curar, para fazer, ele, acho que, , que travo ele, Mas não é dinheiro que está usado para curar alguém que brilhe com pedra na cabeça. Você entende? Imagina se botar ele com pedra, tem que sustentar o curar, tem que melhorar. Você pensava talvez mais isso antes de fazer aquela. Então, na Cabo Verde, pelo fato de nunca estar sentindo a pagar imposto, e pelo fato de o mundo também estar paga, então nunca tenho que ter noção mais bem público e não mais de graça. A primeira vez eu tinha uma para uma escola, a primeira vez eu falava, gente, que essa cadeira que eu senti nele é meio que se apaga, ok? Junto com os meus pais, outros pais não se apaga. Portanto, cada vez que eu quebro aquela cadeira, ele lembra-me o meu trancheço, o meu gastão, o meu que vou gastar, e também dos meus pais. Então eu valorizo a cadeira que eu senti nele para mim, e isso custa alguém. É que isso custa nós, mas isso custa quem se apaga mensalmente para o dinheiro. Eu penso em uma questão que não precisa de aumentar a vigilância. Primeiro, a pessoa. A pessoa. Se nós é um... Não é fraude para a nossa cabeça. Ou seja, não está vivendo o andando, então não importa se o governo também está vivo ou não. Não está vivo o andando. Então é preciso, assim, em termos de poesia, por exemplo, não devia aumentar o controle pessoal. e de casa, de moxta, de moxta, de moxta e que ele te gerava certamente um maior controle na cozinha que estava chegando. Por exemplo, ali, você sentiu-lhe na pele, mas vamos nos semestes, que o orçamento passa a fim. E não gastasse em ele ou não? Isso não, mas na condição normal é que não os dinheiros que você gastaram lá. Isso não, na condição normal, ele que devia levar para mim, quanto que você vai gastar lá na zona, que dinheiro é dinheiro, não é? Mas ele que tem a mim em conta. Quem me alimenta aquele dinheiro? Então, sim, isso mostra uma necessidade grande de não aprimorar o nosso sistema de governança. Inicialmente, é a democracia que não tem, não? Inicialmente, é aquela que não tem. O que eu gostava, talvez, de deixar ali? É uma... O fato de nunca ter cuidado com o dinheiro, a nós, na gasta. Então, talvez nunca te ligasse se a gente gasta o nosso dinheiro mal. Ou a gente não está gastando mal, então nunca te ligasse. É preciso, de fato, a partir do momento que a gente aumenta o nosso controle com o dinheiro, de nós, a gente aumenta o nosso controle com o dinheiro de nós, que hoje a gente gasta também. E isso revela, de fato, uma limitação grande na ajuda para que não tenha controle de quem está gastando o dinheiro que é de nós. Mesmo que, aparentemente, estranhe ele sem me dar conta, mas isso continua a ser de nós. Então, pronto, e que levantava alguns pontos ali, mas antes de mais, não está gostando de agradecer... Algum coisa? Não está gostando de agradecer a Bernardino para aquela apresentação ali. E acho que hoje a semelhança de discussão que não tivemos ontem no último painel, que é o terceiro painel, o desafio de aquela discussão ali é trazer para o debate, de fato, assuntos que a gente não está a falar. Não está a falar de assuntos financeiros, não está sempre em um nível lá de riba, não está a falar do sistema capitalista, a maioria que ele é perverso, etc., etc., mas poucas vezes não está a assumir nossa própria capacidade de agenciamento, mas não está a transformar aquele sistema ali consciente de ser perversidade. E ontem também não se falava sobre a própria alimentação saudável, alimentação vegetariana e cosmética, mas orgânica e tal. Então, o que lhe significa? Mas, de fato, a partir de um diagnóstico não dá conta, mas aquele sistema ali é poder. Ele é poder, não está a falar de alguma coisa que não está a lidar, mas aquele sistema ali, de fato, é poder. Em relação à matéria de educação financeira, a mim tem algumas reservas em relação àquele assunto ali que significa, mas a taxa é válida, mas é fundamental. É fundamental, de fato, que não tem uma educação financeira. E a primeira vez que a gente discute mais objetivamente sobre aquele assunto ali com alguém foi ano passado no Brasil, eu estava junto com um grande amigo de mim, um irmão, de fato, mesmo. Ele é formado na economia, a mim, para a ironia de destino, de ser parceiro, me formar na sociologia. Então, eu estava em casa, nós era 12. no início, no início, como nós no Tamoraba era um programa de residência de cinco, seis meses que nós tivemos lá, então, nós tínhamos que gerir para o nosso dinheiro em conjunto. A internet era compartilhada, luz era compartilhada, água era compartilhada, e não decide, democraticamente, mas a comida também deve ser compartilhada. Aquele primeiro mês que nós tivemos foi um desastre total. Para o modo, mas não foi dinheiro, não fazemos nos compras, a comida acaba, o dinheiro acaba, porque não tem nada. Naquela altura, nós contamos a gerir para alguém extremamente irresponsável financeiramente falando, que é o nosso economista ali, que nos chamamos de fós-ministro de Finanças, e fazemos uma intervenção, e falamos, senhores creem? Então, basta gerir dinheiro de casa. De fato, é que não fazer uma avaliação daqueles cinco meses de gestão daquele ministro ali, foi super bom. Só que o problema crítico que botar com essa talabanta, é que, que as cortes que bate a fós, tenta chamar Abelma Elemão, ministro de Finanças de Alemanha, homem que está mandando a zona euro mesmo, o problema crítico é que ele, cortes que bate a fós, nos condições, fica quase, é uma medida de austeridade no nível, no nível domiciliar, digamos assim. aquele um aspecto crítico que eu vejo, de modo que não está, cabe para abrir mão, que você está falando para não gerir nosso dinheiro, não tem que gerá-lo de melhor forma, e para não olhar, como é que está fazendo sentido o gasto daquele dinheiro com ele, e como é que está fazendo sentido, sem que não põe em causa nas próprias condições humanas, nas condições dignas. Um outro aspecto que não está hoje, mas eu vejo também problemático é que não está falando de educação financeira, que significa, repito uma vez mais, que significa um assunto que deve ser discutido, mas não deve ter no nosso dia a dia mesmo. é aquele aspecto que ele indicava para a Banta. Eu tenho que pensar a partir da nossa própria realidade. Para muito, eu vejo meninos que têm ensinado a educação financeira e meninos que, para um lado, condições de paz é melhor, que significa, só isso que pode discutir o assunto, só isso que deve levar em consideração, mas essa é uma posição mais privilegiada pessoal sobre qualquer assunto que for. Enquanto minha mãe, por exemplo, você está pensando que ela lida com aqueles 500 que merecem que aparecem em 15 dias. Então, minha mãe tem menos tempo, psicologicamente, minha mãe está em condições de bem pensar naqueles detalhes, não está dando resposta para problemas de imediato. Quando minha mãe se tinha tranquilidade, paz e serenidade suficiente, ela pensava em um nível diferente. Um outro aspecto que eu ouvi outra falar também, que não tem algum problema com ele, é que outra falar, se não está pagada por hora, tem que não ter uma hora de relacionamento com alguém, não está em um momento, por exemplo, não tem habilidade de ser. O problema que eu digo ali é que não está capaz de monetarizar a relação humana. E a fórmula mais simples que eu digo ali é o time is mine que o mercado está falando. Para mim, o tempo é muito mais do que o dinheiro. O dinheiro pode ser uma dimensão, mas o dinheiro é o fim de si mesmo. E tem que não bem se monetarizar no relacionamento. É problemático. Para mim, não está falando. Não, não tem duas horas com o urgenitário quando não está ganhando 5 mil de escuro para a hora. Você está percebendo? E não está perdendo de vista outras dimensões humanas que são fundamentais no relacionamento de fato. Um outro aspecto que eu queria levantar ali assim também é que não está falando de educação financeira, não põe num patamar, num nível micro, micro mesmo, não está acabando para deixar de dar conta, mas, no sentido macro, a nós é influenciado para todo um ambiente que está fazendo com que no consumo, no ser irresponsável financeiramente. Então, nunca pude perder de vista aquele aspecto macro sociológico ali de um ponto de vista. E próprio aquele sistema ali, se mais uma rocava para falar, está levando a consumir cada vez mais. Aquela propaganda que tem, é pouco de nós que está a escapar. Bom, às vezes eu posso escapar daquela cálice que você está citado, mas, às vezes, vou botar para outra coisa, um telemóvel, por exemplo, porque eu gosto de um cálice muito fino, mas, aquele iPhone, vou comprar aquele iPhone, que é para uma hora que serve o bom. Vou comprar aquele iPhone, para uma hora que aquele iPhone é Apple. Então, nós tudo, nós somos mais ou menos um tanto quanto vítima daquele sistema ali, que está a trabalhar de rei de bem a vários patamares. Então, a gente não assume totalmente enquanto vítima de um sistema, não tem nossa capacidade de agenciamento, não tem que assumir, mas não tem que compreendê-la naquele sentido ali. E, se eu ver, não gire nosso dinheiro, nós acaba para pôr problema no indivíduo e não ter um problema estrutural ou sistêmico. Que é grande e grande questão. E, por exemplo, em relação ao dinheiro, a gente está chamando de educação financeira, um nível que nunca pode perder de vista, é um modo que o recurso produzido dentro de uma terra é desigualmente distribuído. Não tem que falar primeiro naquela. É um modo que não está redistribuído. a partir do momento que não tem uma redistribuição mais justa, mais igualitária, nesse momento, não tem que falar o quê? Não tem que agir de melhor forma. Para mais, aquele par também não tem que ter noção de que é lá. Enquanto uns só conseguem banhar uma boa parte daquele bolo, a maioria esmagadora não tem acesso nem a bolo, não tem acesso nem a faísca, não tem acesso a bolo. E que ele nunca pode perder de vista e pronto, aqueles aspectos que ele levantava, mas não pode continuar a conversa. Não está tornando, é rápido. Não, só para me falar uma porque é o mesmo curso. Um exemplo que acaba. A minha professora, a minha profissional liberal é a maioria cobregante, revirante é o profissional liberal, traficante é o profissional liberal. O que mais tem é o profissional liberal. Só que me institucionalizado. Ok? E a forma de se mataflar. O meu único trabalho é o professor. A minha professora universitária. ainda ganha porra. Ok? Aquele dinheiro que ainda ganha porra, 25%, é trato. Não tem MPS, não tem nada. Ok? É tomar como lucro. Para a molde. A minha professora devia ter outro trabalho. O professor que ainda era hora para a aula, devia ser biscai. Quem liga esse sistema aqui não tem? Por isso que a gente faz uma mesma coisa. Se ele quer injustiça, não quer dizer que isso é injustiça. Ou me prejudicar. O que me falou a mim, em mim, a maioria, professor, na cor verde, jovem, mais jovem que mim, que está naquela aula. E nem que a gente falou de salário que está pagando, não é porque é outra questão. Mas é que é a lei. É por isso que a gente falou o mesmo assunto. O sistema está mareado. como eu não adotou um sistema que tem nada ver com a realidade. Como eu não devia ter um trabalho que posso andar à aula. E mesmo que fosse assim, hoje é consequência com o que estão. Ou na Cala Verde, em Flávia Dias, lá em outro lugar, mas nunca tem professora universitária, não tem biscateiros, não tem pessoas que estão à aula. Nunca tem professora universitária. e, por isso, mesmo o professor, mais baixo nível. E ligou-se. Ligou-se. Ligou-se na zona sentido, mas mais ampla, propriamente financeira, não é questão de fiscalização. Tudo o professor, na Cala Verde, é obrigado, ele é obrigado, para mostrar-lhe, ele é obrigado que traz esse tempo de tarde para a menina explicação. Ninguém quer fazer. É que para além daquela, que estava na escola privada, que paga para o povo filho, ainda a própria escola, até luga a sala, para dar uma explicação. Isso é tudo errado. Você entende? Isso é tudo errado. Portanto, fala na descrição ali bonito, em mim se recordo ali. Só que não tem que pensar, se a Sandro fala, estrutura, primeiro, o mundo está marcado, como não se adota modelo, é que é um modelo, não. O problema é que, não se fala, não se adota modelo europeu, não, não se adota modelo europeu, não se adota modelo americano, não se adota modelo brasileiro, não se adota modelo americano, não se adota tudo ao mesmo tempo. Nunca pode dar certo. E tem estudos hoje na Cala Verde. Me dá uma graça que ele fala, não, o que é que tem estudos? Tem estudos de mal na Cala Verde, está mal aprofundado em alguns. Verdade. O mundo tem mal capacidade de análise. Agora, o problema é que tem estudos na Cala Verde que está mostrando aquele livro. A nível de, vou dar um exemplo muito simples, mas não faz um estudo, uma consultoria que não faz, né, sobre avaliação de centro de saúde, e médicos, nós somos setecentos contaminados, para matar alguém no hospital. Isso é muito simples, imagina, alguém está fazendo cirurgia. Ele está resumindo tudo o que não pode pôr no campo econômico. Ele fala, alguém só vai fazer cirurgia, é só na, é só na, lá na cirurgia, na cama, é só na maca. Bom, eu tenho quatro médicos, um estuda na Rússia, outro estuda na Cuba, a Rússia e a Cuba, não põe a mesma coisa, um estuda na Rússia, outra coisa na Portugal, outro estuda na América, outro estuda, trinta anos atrás. É que eu entrei em acordo, não sei, mas ninguém que recicla. Nunca tem um padrão, queremos ter esse modelo. Claro que depois alguém está morto. Mas pronto, é só que ali, de facto, esta funcionava se não tinha um outro sistema, de facto, que esta funcionava, só que não tem um sistema que esta deu com a realidade. Que ali que não tem que pensar, primeiro, depois, depois, sem dúvida, não se é tudo de acordo, com o que é que se fala, de... Desculpa, Bernardino. Nunca queria responder, por favor. Nunca queria, não queria, não queria, não queria imitar, não queria imitar uma opinião. Para você, não só te faz um, não só te mistura duas coisas. antes de, que eu deixo falar uma coisa. Para mim, foi excelente, intervenção de Bernardino. E, doém, minhas filhos, já vão embora, depois de receber aquela aula, depois de receber aquela aula, de, de, de Bernardino. É assim, eu descobri um, um livrinho que é pai rico, pai pobre. Cantam-lhe aquele livrinho, e falam, então, manda, aquele PDF, manda, meus filhos, aquele PDF, não tem si sequência, por hoje, acesse a ler. Acho minha menininha, já lê-lo um beijo, um beijo para ler, dois, três, quatro beijo. É capitalismo que está lá. A mim, que é capitalista. Mas aquele livro é excelente, na minha ótica. Agora, a mim tem que saber, o que é que está atrás daquele livro. e que ali, por isso me da flow. Para mim, excelente intervenção de Bernardino. Para a beanda, o conteúdo do senhor Escreflá, e também, para a capacidade de apresentar, de forma claro, um tema complexo, de apresentá-lo de uma forma extremamente simples e claro, para qualquer um de nós, e que cada área não entende. É assim, na minha ótica, que o Escreflá está certo. e está certo. Que ele que esteja correto, que ele que esteja... Agora, daquilo é bem a nós, individualmente, ou comunitariamente, adota esse princípio, ou usa esse princípio. Ele anuncia um conjunto de valor e princípio econômico, aliás, financeiro, que está servindo, na minha ótica, em qualquer momento, em qualquer contexto. E está servindo. agora, cada um está adotando de acordo com a realidade. O poder do hotel, tanto individualmente, sim, coletivamente, para o modo, e princípio que está lá. Um tempo, um colega, que estava com o problema, é duro, e acabava de ajudar, e acabava de visitar, seu país, seu país está mareado, na Portugal, doente quilômetro. ele falou, o dinheiro que está? Ele falou, tem um painel ali, de gestão financeira, não faziam simulação. não faziam simulação, de seu rendimento, seu desgaste, seu desgaste real, é que, é que, é que, é que, é que, aperta cinto, e, é que, é que ele que bota a coisa. E, descobre, mas, afinal, ele tinha um esbanjamento grande, mas, eu poupava, sem problema, e continuava a viver normal, parecia, mas, com certeza, você desse conto para o mês. A partir de lá, eu falo numa agência, e falo, não, agora, todo mês, eu te dou aquela agência, desse conto, até que ele avante essa passagem, e, às vezes, eu concordo com ele, é uma questão de gestão, de facto. a minha era estudante, eu, a nós era quatro, preto naquele cou, naquele, naquele lar. Bom, tinha um papo encadeado, na minha, na minha armada. no princípio, a minha era só lidar, e pôs, um paraféu, a minha, com três guineenses, para a pasta vestida, só, o vaso, até que a fim de mês, nós tu não te recebi bolsa, rapaz, tá, tá, a minha, tá, feira, não tá feira, eu, eu, a roupa, de feita, tá, eu, 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 sei aquele burroquinho, que está na zona, aqui, que esta parte, lá devagar, não tá, eu, sei quanto é mentira, não tá, eu, 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 x comida de a corpinha de dinheiro já sabem que tem que gastar x para mesmo que a pura gasta a diferença entre mim e meus colegas é que tudo santo dia está comendo aí eles tem dia que eles estão comendo para a moda eles estão comendo tinha o direito no início e no fim eles estão comendo e melhor quem queria comprar um coisa, um livro então fazia bem a poupança também para comprar meu livro que esse princípio tem nada a ver com o capitalismo o socialismo, esse aplica na minha ótica esse aplica na toda coisa é uma questão da disciplina é uma questão da disciplina e que pode adotar agora aquele que é falando na minha ótica é estar servindo individualmente e coletivamente e é que até põe não tem que dizer, põe a causa em português é que até periga é que até aquele que não crê agora não tem que jogar é modelo modo que não pode aplicá-lo não tem um sistema qual que é o sistema económico mas se qual for que é aquele sistema que não se coge esse princípio que é enunciado tem que parar é universal nem a ótica não pode estar enganado não crê só não tem que ter enganado não tem que ter enganado aquele livro nunca consegui ler outro livro interessante que ainda falava ali nunca sei se vou ler o livro verde cadáver que ele também te sugeriu te sugeriu pedir alguém para para ler aquele livro investimento propósito investimento cabu individual coletivo sistema cadáver porque não tem nada é aquela questão de estado que não se está discutindo e nem a ótica que tem nada a ver com aquilo que é flá e sim a menina flá é um sistema que está errado é uma questão de cidadania e de não descobrir como cidadão não ter uma educação como cidadão para não para não ser capaz de entender mas que as pessoas que se derribem nós empregados e que nós que sermos empregados e de não rajar o mecanismo de imposto de gestão financeira correta transparente do que é de nós então não poderia adotar um modelo que acaba com o Estado não, ou acaba com o governo acaba com o Estado, nunca sei onde que não está bem se não tem maturidade, mas não aguenta sem esse sem esse quer dizer, não necessariamente que é lá, sim, com aquela estrutura lá, mas a nós como ser social e não tem esse, infelizmente não tem esse não tem esse uma estrutura não tem esse uma estrutura todo o ser social também é uma estrutura não, é só um coisa que eu quero falar ministro, aquele sistema ali é que é justo e é que pode continuar a se mexer para o maior depósito também a gente despide de estar, o pão pode ficar desempregado, para também descontar, mas que sim a boa hoje tem na pão, botar paga a IVA tem na pão, botar comprar um pão, e 15 escudo, já se trouxe IVA botar a compra de mercado toda vez que vou para uma loja botar paga IVA e fim de mês ainda finanças também te torna recrutivo botar banco esse recrutivo botar paga menino explicação e depois e qual que é salário salário que aumenta um vírgula é que você está bem nunca e todo dia você está tendo alguém te trouxe alguém te trouxe e para além de que os encargos para usar isso é tudo interligado não 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 me coisa que não se falou a boa para mais não já termina a boa não está fazendo educação financeira assim mas a mim sim você está fazendo educação financeira sociedade inteira que você faz educação financeira o Estado sabe entrar em mim para mim que finanças tem minha identidade é sabe onde quem está trabalhando é na mim é na nossa tudo que tem que está ligado àquela finanças de mãe que você está suportando todo o aumento que você tem no carro verde ele é injusto não não eu nunca queria manipulizar longe daquilo não queria falar uma coisa ali educação financeira nem a ótica é outra coisa a nós não está vivo ou no sistema monetário ou de troca seja qual for não está vivo no sistema não está vivo no sistema é fundamental na escola no estudo o modo que está funcionando o modo que não deve fazer melhor na escola não está estuda tudo coisa menos que nossa realidade a escola deve refletir a realidade social e económica e financeira de indivíduo a educação financeira que é uma legítima que é para a legítima o sistema que tem o sistema é outro coisa não está discutindo sistema é um coisa educação financeira é outro coisa que ninguém quer falar o sistema está mareado está está direito está é que tem nada a ver com educação financeira é aula lá na escola que não deve tomar até para não ter consciência de modo que isso funciona para não ter capacidade de melhor ou de pressão para melhor gestão de coisa pública eu desculpamos se endure um bocado ok falando de educação financeira primeiro eu queria para benizar a questão da educação sobretudo a questão de pedagogia com o filho para a moda a hora que você fala de educação financeira mas você fala também como é que é um palavrão que é para não falar só com o ministro claro a partir de 3, 18 anos para o filho se não repara todos os nossos comportamentos em termos de educação financeira se desse pequeno não implementado ele não tinha uma cultivação diferente em cima de não falar ele é cátio é caralho é bem caralho se caralho não sei muito que se ele é caralho para morrer e o cozinotácio não é criança é menino mas e de menino não tem seus problemas com os pais esses seis anos porque eles vão a mini mercado e tem outros pais que tem dor de cabeça vai a mini mercado com o menino para morrer menino você está hoje você está falando que ele é caralho outros que tuve que tem tem ter a sapateta outro fica com vergonha para morrer filho só te pede que pode dele o que não tem que não para que não pensa onde está a educação financeira para morrer é papel sindipais é papel de turques agentes educativos a mim por exemplo na minha casa eu tive um 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 que foi espanha a parte mas no entanto quem é pai acaba tipo de rombanguele a minha filha por exemplo tem as vezes que está pedindo e fala assim Rafa mamá catene ok mamá catene mamá está comprou então mata cultivar então ele falou que ele disse mamá catene mas meus pais como é mais liberal tudo o que custa que pede minha pai com a mãe um belo dia minha irmã chamou para o telefone e falou minha filha pediu acho que não sei gato catene não sei quanto que custa então ele disse não mas ele custa não tem mas a minha irmã tenta explicar de uma forma não mas tenho dinheiro sim pronto minha filha usa a pedagogia correta enquanto para morrer que me isso não para morrer que me por exemplo é que está pedindo aquela para morrer aquela cultura tem que saber ora quem tem entende ora quem catene catene mas meus pais o contrário que é liberdade tudo o que ele quer crer isso imagina de nós eu tenho que crer problema com meus filhos para morrer tipo a mim tem uma catene de nós por isso eu tenho que crer algo mais e mais e mais alto aí para morrer assim não os caras estão educados de mesma forma que tenta educar e eu vi lá morrer e eu só falo com esse assunto lá isso é um assunto que não pode ter para falar minhas de jardim é que é necessário ser essa escola mas que é pré-primário bata cultiva desde pequeno e morre como isso funciona morre como você consegue poter algo mesmo se for aquele pão ou aquele iogurte que está para ir para o jardim se não começa a ter educa desde assim já no tempo nunca tem tanto problema assim embora eu saiba mas a nossa tem China de uma forma a nossa sociedade também que a hora que te ajuda me impor se te educa assim mas a outra se te educa de forma diferente e daí a hora que a minha forma colega se fala ou por tempo se me troca e entra na fala adolescente de jeito acaba para contradiz um cozinho mas é um cozinho que não devia apostar para ele digamos desde pequeno pancamututom é uma parte que eu falo bastante eu queria também a Flávia que são de empreendedorismo para morrer praticamente é em mundo eu queria também aquela parte de educação para educação também se tinha com isso na área mas eu conto minha amiga essa Flávia não tem muitas pessoas formadas mas técnico não tem pouco a hora que eu falo técnico pouco hoje em dia eu estou falando que padrinho é tio alto cargo só para morrer tem aquele diploma será que é sub ou parte técnica de tomo de direção de tomo de comando você não falava tinha aquela hora a questão de mudanças em termos de escolas de mudas de sistemas de ensino não está perguntando quem é que estive sentado à frente do trabalho do programa de ensino foi um técnico ou foi uma pessoa licenciada na área daí não desmistifica pouco 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 na casa sempre que disse sobre exemplo nessa casa podia ser um funcionário do estado para morrer que é um professor digamos assim no estado é ter aula praticamente é ter uma aula privada que podia ser biskite entre aspas não está a chagoteu que está a fazer duas coisas tem que biskite na aula particular mas no entanto está lá é técnico que está lá é pessoa formada então não é como é que não se tem desenvolvimento de jovens e crianças perante quem é que é responsável por aquele ato de ensino em parte de empreendedorismo que não se falava que lá por exemplo é uma única que na começo tive algumas dificuldades em cabo para ter orientação através de na questão para morrer também é uma única que não podia entrar para a conta própria uma fase de psicologia em vida como empreendedor e como disse na altura não se lembra quem abriu a empresa para mim que está conselheiro empresário mas está conselheiro como promotor de serviço empresário para mim é palavra palavrão coisa muito mais além então não se lembra tinha conta e de meu empresa é unipessoal então tem todo o dinheiro de empresa para apanhar conta que tem uma altura que são altos lá tem que ter educação financeira do conta do salário é aquele que é de empresa sim que empresa é de boa mas a empresa é de boa e quer de boa ao mesmo tempo é de boa para os funcionários é de boa para a fiscalidade é de boa para a engenharia de coisas que é de boa é que a empresa mesmo que é de boa está pagando que está para a conta no fim de mês aí o que é que é salário que é outro não que é outro é de empresa então acaba mesmo para se para que ele conta em termos de educação financeira que ainda falava é de empresa mas que não é nome um conta é de empresa que é outro é de meu particular então é o que se calhar em termos de falar empresário que tem pessoas que tem parte de educação é de mim para uma empresa é de meu é de uma pessoa não está fazendo aquele que crê é de ele que não está em empresa com o tempo ou está bem debaixo cada um está fazendo sem maneira ok obrigada obrigada por futura idade boa tarde saudadinhos e nos desculpam atrasos também mas teve uma outra reunião antes de vir para ali ontem tem também mas em casa lugar ali parece que nós estávamos ali então não voltamos para casa então é o seguinte o debate está bonito está interessante Bernardino faz um bom discurso ali mas e que sejam a todos reforma ou revolução do sistema me está estudo que mesmo não mesmo educa mas não é financeiro não não mesmo educa estuda qualquer coisa que não crê faz estuda para modo que seja não cada tem impacto cada tem impacto porque bem com sistema bem aplica aquela que muitas vezes uma educação já pronto já estudado às vezes fora de país no outro contexto às vezes dentro do país mesmo que essa ferramenta que apoia disponibilidade que tem nada a ver com o país com condições que vivem no dia a dia na hora de sata flava aquela coisa fica mera teoria nunca estava a ter um encaix nunca estava a ter um encaixe na prática nunca estava a ter uma consolidação teoria prática para modo de dizer quando o aplicar houve atrito bobo está fazendo um estudo por exemplo para um caçador de mato para aplicar num piscador de bote e está errado é que está dando o resultado exato para modo de campos diferentes que você estava trabalhando e aquele que é problema de Cabo Verde falta de estudo a Milcar Cabral Direto estudo a Milcar Cabral Direto para modo de fazer Cabral está flã que para nos estudo nossa própria realidade para não criar nossa própria ciência e boas vezes muitas vezes a hora que começa algo pessoas estão acostumadas a estudar hoje experimentam coisas experimentam aquilo que está está fazendo estudo está trabalhando os ensinamentos e enquanto nunca faz Cabral Cabo Verde por ingitado milhares e milhares e milhares está tornando 100 tornando 100 para uma que tem encaixe esta causa é atrito esta causa é atrito mesmo lei mesmo na economia na saúde na todo ramo esta bem causa sempre atrito nunca esta bem ser um coisa harmoniosa porque o povo está preparado e as vezes não está falando assim político é corrupto não povo é corrupto que o povo lhe é corrupto porque assim que o povo lhe cara corrupto certas cenas que contissem na Cabo Verde catar ficava só si catar ficava só si tinha reivindicação mesmo que custava outra excusa mesmo que custava sacrifício de outra excusa mas tinha reivindicação então não pode bem sim é grande aquele sistema ali é um grande sistema de coisa e de que as coisas ali que não tem que estar perto nosso filho nossa cabeça depois quando eu não tenho cada um de nós não está educado financeiramente agora sim agora está sugerido melhores formas de educação financeira para o nosso país porque enquanto Bernardino lá na se casa essa aplica sistemas de educação financeira que está muito de acordo com esse estudo que o outro se aplica de maneira que o outro se aplica de maneira e governo ou representantes de governo que representam leis também aplica um outro que aprende lá para não sabe onde é claro que 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 está entre harmonia para morrer de Bernadino governo caceiro de governo para nação Bernadino nem caceiro um coisa que fala num encontro que tive com pessoal de JMPD jovens de democracia um encontro de cesso um recado que leva ministro e apresenta um plano na mais fatela de 50 anos pelo menos que ele é a primeira educação financeira já nasce e estuda não sabe onde está bem que está adianta a economia vou fazer uma economia vou pôr o dinheiro na jogada vou perder o dinheiro toda a máquina mudou toda a estrutura muda para uma crise bem para uma que não aquela coisa ali é insuportável que ali tem que estar para na país que esse plano de cinco anos de três anos dez anos que serve alguém que vive dez anos cinco anos tem que de mais ou menos média de vida ali na Cabo Verde é a partir daquela média de vida que tem que lançar o plano é lá que é educação financeira nunca sabemos fazer educação financeira dão aula de educação financeira mas ali dois dias mercado é outro exigência de mercado é outro não não tem que ter um plano pelo menos cinquenta cem anos trezentos anos mil anos tem que ter um plano para morrer senão fica assim na baleia ou esgota mar ou tenta esgota mar que ela que funciona cabo verde gosta ele que não tem que fazer aquela na nossa vida e principalmente na nossa vida porque hoje é que as lexas governam amanhã é outra então tem que educa é que estrangeiro na tempo tu não está falando não tu está enganando tu está maltratando tu está castigando hoje próprio cabo verde ano porque falta de estudo falta de educação falta de finalidade falta de estratégia política falta de amor à pátria e excesso de ego egoísmo que tem que altera dia assim que pode estar pessoas chora quinze conto na internet para fazer uma consulta outras pessoas espanjas quando no banco guardado 10 tom para ajudar aquele alguém ele é mau educação financeira para fazer aquele alguém está morre é canada com sim mas dele dois dias podia ser aquele alguém que se deixava bobada na lama podia ser um mandobra podia ser um amigo podia ser um amigo que podia vencer um amigo que ajudava bom mas aquele alguém já morre então então a nossa coisa que não tem que fazer na cabo verde mesmo estuda estuda para nossa cabeça estuda para nossa família depois agora nós também pensamos nesse causa país como aquele causa país partido está muda pessoa está muda sistema estava contínuo aquele mesmo porque é um obelicín e cabe com o sistema se cabe com o sistema tem que pux automaticamente outro sistema num organismo que funciona se tem um sistema que funciona que funciona de natureza que funciona tem que tem um sistema sol tem que nas planeta tem que gira vento tem que sopra mar tem que ondula para peixes vive tu tem que tem que se funciona só que tem que se funciona saudade imagina se todo dia mar da cabeça na cabo verde todo dia mar remoto se não há compara ou todo dia ventania até um dia que coisa está faz igual para coisa torna avança para pro grito já já não está acaba como o povo não está abafado pela coisa que não projeta automaticamente rápido próprio nós lhe na cabo verde que está com um pinguinho de consciência na cabeça nunca começa a estudar estudar e experimentar aplicar estudar para ficar só no papel na teoria estudar aplicar e tralição de coisa que não aplica para que um dia hora que no menino que cria conosco estuda conosco para ser um cidadão diferente no rapaz desprezo tipo nós na cabo verde está bem para ele porque já estuda nossa constituição dois esta candidata muda toda essa bagunça está organiza está mostrando uma que está governada dois dias que ele está com tis na cabo verde dois dia que ele está contínse na cabo verde sim em primeiro lugar agradeço Dino pela intervenção sobre aquele tema de educação financeira um tema pertinente e vou trazendo uma informação importante a minha hora que ainda pensa naquele tema não pode falar de tudo coisa mas é assunto de dinheiro está sent desconfortável desconfortável educação financeira a maior parte nunca sabe nunca se educa nos dinheiro a minha pergunta que quer fazer também é um conto de coisa que ele fala educação financeira não tem que ter em conta aquele contexto e tendo em conta que fala mas tudo que a carga fiscal que está aplicar mas tem direito estar e aqui vai para uma família pensando não mãe e mãe pai ao mesmo tempo com esse rendimento que tem onde em princípio pensamento tem mesmo direto de educação saúde que na prática não sei que acontece tem desigualdade agora muito que a família consegue ter que atitude para educar financeiramente esse dinheiro que atitude tem Eu não sou de acordo, de facto, com a questão de princípio, e acho só que educação financeira é consciência coletiva, aquela que me esteja junto, também junto àquele princípio que aplica. Mas aquela consciência também, que eu vejo as mesmas de tempo, não é? E tendo consciência também, mas não será de um pouco, tem um contexto específico. Agora, a maior que não pode adaptar princípio. Minha grande crítica é o que não te aplica assim, mas está. E princípio é base. Agora, para não pegar para a mãe e aplicá-la, para não aplicá-la. E sem consenso, não é? Para a mãe, de facto, lógico, é quem tem mais, dá mais, para quem tem menos. Só que isso, e coisas têm enviazado. Ok, obrigado. Bom, primeiro, eu queria pedir desculpa, não tento utilizar uma caricatura ali que foi mais feliz. Quando eu falo uma coisa que eu nunca sabia quantos minutos ganha, então eu não posso ir para a hora, então eu não posso ir para uma hora de falar com alguém à toa. O espírito que eu queria transmitir, vai ficar aquilo. Eu falo, mas... Eu nunca posso deixar de relacionar com pessoas. Mas eu falo, mas a Nona Cava Verde nunca tem noção de recurso. Nunca tem noção de... mas tempo e dinheiro, por exemplo, ok? Eu falo, mas, tipo, está exatamente de tempo e dinheiro. Eu falo que o povo morre nos ataperte. Não é isso, mano. Eu falo, tipo, não te larga o corpo, você entende? E não te largar o corpo, em parte, é te justificado, pelo facto de nós nunca teremos noção de que... Se não é um exemplo concreto. Vou dar o exemplo de futebol. A minha gosta ali, por exemplo, ainda saí na rua, por exemplo, imagina que... Ok, sabendo que aconteceu um dia ali, houve um penalti ilegal lá, ainda quando eu falava, ainda falava, então, aquele penalti, tem 15 minutos de falar qual é aquele penalti. Então, ainda quando eu falava, ainda falava mais 20 minutos sobre aquele penalti. Mas, que assunto que a gente fala sobre aquele penalti? Eu nunca falava, porque tem nada mais de acrescentar, um terceiro que a gente fala sobre aquele penalti, você entende? Olha o que você falou aí. Teve um 45 minutos de diálogo, que é diálogo que não levava a nada, como toda coisa de penalti. Ou, o penalti não falava naquele 10 minutos que a minha minha mulher. Então, era mais naquele sentido lá e não queria pedir desculpas de que a terceiro mais claro. Educação financeira, de facto, sim, uma questão de atitude. Alves, é confortável para nós, porque a gente vai falar que o governo se esbanja, ok? Essa se esbanja, essa garça é direito. Mas, qual é a minha atitude pessoal diante da minha recurso pessoal? Então, a gente tem aquela governança pessoal, aquele controle pessoal da minha dinheiro, então, está em melhores condições de hoje, de afirre, mas aquele outro está sem consciência, está gastando uma coisa que nem quer dizer algo, que é dinoso. Você entende? Por exemplo, a minha sogra, é de Ribeira Prata, está trazendo mangue. Eu estou costumando trazendo um saco de mangue. A mim tem que comer mangue, a mim não gosto de mangue, tem que comer um, dois, três, mas tem que comer cinco, seis mangue já. Ele acabou, é que essa cirurgia cobre manso. Então, a minha mulher não está comendo isso, mas não está livre, para os vizinhos, para morrer aqueles dez mangue que não comer, porque tem aqueles cinco mangue, aquele outro mangue que não faz nada no meu corpo, é só carreira para quem entra no meu corpo, por exemplo. Então, está devendo a minha vizinha, então, é outra substância daquele mangue, em vez de um chão de sábio na boca, de vinte mangue. O que sentimos? O que servimos? Entende? Uma outra coisa. E a companhia telefônica só põe uma certa carga sobre nós para não ir tarifar, não? Abo tem que ir play ativado. Ele tem, ele tem. Nós temos que comer com tudo três play ativado, você entende? Imagina, você fala, um não se ativa play, aquele outro se ativa, mas tem um, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um. O que você pode ativa, pode ativa, pode ativa, pode ativa. Você entende? A mentira é uma coisa, mas não tem que estar toda hora online. É que é verdade. Não perde o imóvel, naquelas duas semanas, a gente tem uma liberdade, vamos lá. Nunca gasto dinheiro de reativa, isso é suave na minha vida. Nunca perdo nenhum compromisso que não tinha. Mas tinha que ter que tarifar reativa duas vezes por mês. Mas o que é ativa? 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 Portanto, aqueles pequenos atitudes que você tem ali, que no fim do mês, você tem mais dinheiro na bolsa, e você tem mais dinheiro na bolsa, mas verdadeiramente, se eu tinha mais tempo de fazê-lo, era diferente. A minha chapa, na minha cofre, eu não pude só 150. O que é que me faz? Eu arranjo-me lá, eu não pude, mas ele parece que os cinco, você está apanhando ele. Eu não pude, mas eu não pude naquele cofre, mas eu não pude. Então, eu desço no cofre, mas eu não pude, um belo dia que eu não venho a abrir junto, não há mil escuros. Eu falo, você pude aquele mil escuros? Eu não pude, não, ele não se troca, não pude nota, que ele ainda fica ali para uma paga tocar, porque ele também põe em ele. Ou seja, na condição normal, ele tem os cinco cofre, que ele já estava, não se trapa ele, estão à toa, você entende? Ele entra lá à toa, canta, não tem uma consciência, mas você também, bom, para entrar mil escuros, para a moto, não é de atrás? Manda de atrás cinco, de atrás dez, de atrás cinco, não tem que chegar, mil escuros. Apesar de desigualdade, apesar de desigualdade, é possível que a pessoa, dentro da desigualdade, ou é pior, ou é ter uma atitude de melhorar a situação que está nisso. Então, compreende, mas tem pessoas que, está por cima, 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 mas, você vê, dentro de se enforcar, que você vê, ela tem atitude, que está intolerante, ela tem atitude ainda. Então, o exemplo de, minha irmã, minha irmã, por exemplo, ele, do dote desse menino, que está com o pão, é mais caro que o dote, ele tem gêmeo, ok? A mim tem um, a mim tem gêmeo, mas ele tem atitude, mas ele tem atitude, é mais caro que o pão. Entende? É que é consciente, é? É, 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 coisa que nos aflou, é, se por acaso, se, se fosse, ah, ajuizado, tudo que a decisão ali, é tranquilo, mas, talvez, aquele, 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 de sonho, é por impulso, e não, por, por, reflexão, para tomar, aquela, aquela, atitude. É, aquele, que não quer falar, dinheiro, infelizmente, não, falta, nosso controle, da, ponto de agir, por impulso, diante de nosso dinheiro, e, por impulso, diante de nosso dinheiro, diante de todos os nossos recursos, que, normalmente, é, por no, mais pobre, e, pobreza, de comunidade, ele, não pode, de alebo, cada alguém pobre, cada família pobre, tem da comunidade pobre, a partir do momento, que, a mim, por exemplo, gosta, a pessoa, não é, o dor, já sabe, mas está chato, em relação ao dinheiro, é, se, não está chato, para morrer, nunca melhor, se, não estava educado, financeiramente, não, custa direitos, financeiramente, mas, nesse momento, ainda, no, estágio que não está, e é, meio chato, ele, que está tomando essa estrutura, e, atoa com o dinheiro, ele, que está direito, você entende? Alguém, que está, conta esse dinheiro, está chamando o chip, na Cava Verde, ou não? É que o chip, chip, ele dizia, que é o outro contrário, a boca, atoa com o dinheiro, bota a goza comigo, que só controla o dinheiro. Então, a mim, como nunca crescer, gozar, então, vou ir na boanda, um jovem, macho, ou menina, ou, ou, menininhas que tem filho, ou rapaz que tem filho, é isso, a partir do momento, que eles tem filho, não tem que, deudas, dar conta, mas é que é menino, mas, é jovem pai, e jovem mãe. Então, se aquele jovem, que tem filho, se tem um guiante escuro, e pode pensar, pensei, a boia que tem filho, que pode pensar, não sei. Amor, aquele guiante escuro, você está roubando para o filho, você entende? aquele outro que é à toa, ok, eu vou poder viver à toa. O caco está, condiciona a pessoa, mais tarde, mas, a boia que tem filho, de a boia à toa, te, te leva, a boia que está à toa, para estar o gasto, mas, eu que o boia que está, não é? Então, a questão de educação financeira, é, 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 bem fala desse sistema, me pensa, mas pode ser um outro debate, mas debate-lhe é, minha atitude pessoal, diante de recursos. Yeah? Thank you. Obrigado. Então pronto, então é de, TikTok no torno, não é de um manhoso. Um desdia ali. Assim, tem, tem, tem para terminar, obviamente, um filme lá na fundação, Amílgar Cabral, estão dois meses, bem, e tudo aliança convidado. Cinco horas. Obrigado.